Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou ontem, dia 2, a terceira audiência pública sobre os rumos da política externa brasileira. Para discorrer sobre a importância das atividades de inteligência, foram convidados especialistas de notório conhecimento do tema. O primeiro expositor foi o professor Denilson Feitosa, presidente do Capítulo Brasil da Associação Internacional de Analistas de Inteligência de Segurança Pública, que cobrou do Congresso Nacional a regulamentação do serviço da inteligência, sugerindo que a iniciativa se concretizasse de forma setorial, como, por exemplo, a divisão entre os organismos de controle e de operações. Alertou também para a existência e a necessidade de regulamentação de um projeto fundamental, que é o Plano Nacional de Inteligência, sem o qual o setor corre o risco de se autorregulamentar, acarretando consequências no campo do imponderável. Por fim, assinalou que o serviço de inteligência é de extrema importância, mas que é preciso uma ação forte do Congresso Nacional, não só na regulamentação de todo o setor, como na definição de uma política de inteligência e, principalmente, na sua fiscalização externa. O segundo palestrante foi o professor José Manuel Lugarte, da Universidade de Buenos Aires, que enfatizou que praticamente não há país que ocupe um lugar importante no cenário mundial que não desenvolva a capacidade de inteligência no exterior. Em seguida, falou o professor Eugênio Diniz, da PUC de Minas Gerais. A falta de uma direção clara do que queremos para a inteligência brasileira foi destacada pelo expositor. Enquanto não se definirem diretrizes, ficaremos sempre a reboque dos acontecimentos. O professor também apontou deficiências no escrutínio externo das atividades de inteligência no país. No Brasil, lembrou o professor, que não há definição clara sobre a quem cabe o comando de processo de inteligência. Isso é muito importante, senhoras e senhores senadores. No Brasil, não há definição clara sobre a quem cabe o comando do processo de inteligência, se é o Gabinete de Segurança Institucional ou da Agência Brasileira da Inteligência. Além disso, tais atividades vêm sendo executadas por vários órgãos, o que pode, na sua opinião, acarretar dificuldades para o controle do...